Música O Barnes talvez não tenha colocado nem tanta força assim, mas aí o Parody fez um escândalo. Olha aí, escândalo foi isso. Isso é um escândalo. Parody! Música O debate da equipe do Mogi, André Góes, pode empatar o jogo agora o Mogi, André Góes, cai a bola nele! André Góes está jogando demais! Música Jorginho bateu pra dentro, arremessou, chorou, não caiu no rebote, Douglas Cuts, toco do Taironi. Jogando bem na sua primeira temporada no NBB. Música Música Betinho com o remate. Ele encara a marcação, vai pra sexta, toquei! Meu Deus! Passou do Danilo! Mas depois pinta o ataque do primeiro. Música Botou lá dentro os dois, equipe do Mogi, mas no contra-ataque. Nossa! Meu Deus! Um gol espetacular de Danilo, pra cima do Bennett Gruber. No contra-ataque, Lucas pontua para o Mogi. Nesse tal de basquete é maravilhoso, é sensacional! Peraí de Vinha pra matar o Jango! Música 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 Música